Quando eu morrer Não quero flores nem coroa com espinho Só quero choro de flauta, violão e cavaquinho Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Se existe alma Se há outra encarnação Eu queria que a mulata Sapateasse no meu caixão Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Os inimigos Que hoje falam mal de mim Vão dizer que nunca viram Uma pessoa tão boa assim Os inimigos que hoje falam mal de mim Vão dizer que nunca viram Vão dizer que nunca viram Uma pessoa tão boa assim Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Quero uma fita amarela Legenda Adriana Zanotto